A nossa educação parental, social, a nossa cultura, ela fez de nós seres solitários. Poucos de nós, antes da crise iniciática, conseguimos ter a plena percepção do fato de que somos seres solitários. Mas essa solidão sempre estava lá, desde a mais tenridade. Ela estava lá nos programas de televisão, nos desenhos animados, nos seriados. Ela estava lá na hora da bolinha de gude, do rodar o peão, de soltar o pipa, do joguinho de futebol, do esconde-esconde, do pega-pega, do novo brinquedo. Ela estava sempre lá, atrás daquele sorvete, atrás daquele chocolate, atrás daquela coca-cola, daquele refrigerante. Ela estava lá na birra, para poder não comer o que não gosta. Ela sempre esteve lá. A gente não conseguia perceber. Ela estava lá, mas tinha que ser abafada por causa dos psicotapas, dos castigos dados a nós por outros seres que descontavam em nós a sua solidão. Ela sempre esteve lá. Estava lá na hora da busca do sexo, da pornografia, estava lá no flerte, na sedução. Essa solidão estava sempre presente na hora da compra, na hora da moda. Estava sempre lá, sempre uma atividade de afastar essa inquietude, essa falta de conexão, esse sentimento de estrangeiro, que não era percebido como tal. Estava lá na droga, estava no álcool, estava na militância. Sempre esteve aí. E nas várias outras coisas que a sociedade foi nos apresentando, e que a gente foi experimentando, e que inicialmente, como qualquer droga, produzia uma euforia momentânea, mas que depois perdia a sua graça. Isso sempre esteve presente. Até chegar à crise iniciática. Poucos de nós reconheceram isso antes da crise iniciática. A maioria precisou, por estar tão entorpecido, tão embotado, tão narcotizado, precisou de um choque psicológico que quase os levou à beira do suicídio. Só ali, a maioria dessas coisas pela qual tentava se aplacar isso, que hoje a gente dá o nome de solidão, essa dolorosa inquietude, é que nós começamos a perceber ela como o background da nossa existência. E hoje é fácil de você ver ela. Essa solidão está em cada entrar e sair no Facebook. Em cada conferência, se estão curtindo ou não aquilo que você está postando. Em conferir aquilo que o outro está curtindo, que o outro está postando. Está em cada vez que você entra e pesquisa nas suas redes sociais, nos vários aplicativos que são criados para narcotizar, para abafar essa falta de conexão. Veja, a sociedade não engana a gente. Eu vivo dizendo isso, vivo chamando a atenção para isso. Eles querem estar conectados. Nós queremos ter uma banda larga, uma conexão, um senso de fazer parte. Por isso temos tantas comunidades online, tantos grupos online. A gente está sempre buscando algo que toque, que deliga, que tire a gente desse inquietante e doloroso sentimento de desconexão, de solidão. Então está lá, está em cada página de livro, está em cada vídeo, está em cada postagem, está em cada comentário. Essa solidão está sempre lá. Essa solidão, ela estava lá enquanto você escolhia a carteira que ia assentar no colégio. Estava lá enquanto você se preparava para a prova, estava lá enquanto você fazia a prova, estava lá enquanto você esperava o resultado da prova. E estava lá quando você recebia o resultado da prova, fosse o resultado positivo ou negativo. Isso sempre estava lá. Essa solidão estava lá enquanto você se sentia rodeado de pessoas que não falam nada daquilo que você gostaria de ouvir. Que não entendem nada daquilo que você quer expressar. Está também naquela busca das pessoas que pensam e sentem igual a você. E está lá quando você encontra essas pessoas que pensam e sentem como você. Ela está sempre aí. Sempre enfermizando. Sempre fazendo a base. Sempre empurrando você para um outro lugar que você esteja. Sempre dizendo que a resposta está lá, está ali, está com, está através de. Mas nunca deixando você ficar com você mesmo. Essa solidão estava lá na busca do seu relacionamento perfeito. Na busca da mulher, da mãe ou do marido, do pai ou da mãe dos seus filhos. Estava lá na hora do casamento, na hora da anúpsia. E na hora de gerar o primeiro filho. Essa solidão estava lá em cada mês dessa gestação. Estava lá na hora do nascimento. Estava lá na hora da euforia do nascimento. E estava lá depois do nascimento. E estava lá naquela percepção solitária. De não saber o que fazer com tudo isso que você criou para fugir dessa solidão. Todos nós sabemos o que é o vazio que se apresenta quando nós tentamos fugir da solidão por meio de aventuras, de interlúdios afetivos e sexuais. Isso é bem claro para todos nós. Essa talvez é uma das ressacas mais profundas que tem. Porque você está ali o mais próximo possível de outro ser humano. E o abismo que se apresenta é intransponível. Se você teve a oportunidade de assistir o filme Bohemian Rapizode, que conta a história do Fred Mercury. Se você teve a oportunidade de assistir o filme acho que é Rock Man, nome, que é a história do Elton John, você vai ver muito bem, explícito, essa fuga da solidão por meio da busca de reconhecimento social. por busca dos mais variados tipos de envolvimentos afetivos e sexuais. Há até uma frase muito interessante de uma cena em que o Elton John vira para a mãe dele e fala assim Olha, eu já transei com toda coisa que se mexe. Com tudo que se mexe eu já transei. E eu não achei resposta aí. Então todos nós sabemos o que é esse tipo de fuga que implica em buscar por uma droga mais forte para fugir desse vazio que se apresenta na tentativa de fuga por meio do sexo e dos relacionamentos das intrigas românticas. Essa solidão sempre esteve presente Ela esteve presente lá na busca do sistema de crença organizada Estava lá na busca do guru, do mestre da moda, do momento Estava lá na busca do grupo de apoio da irmandade de apoio Estava lá na sala do psicólogo Na sala do psicanalista E ela está agora também presente Nesse exato momento em que você está escutando esse áudio E ela 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 está escutando esse áudio A CIDADE NO BRASIL